Sobre horário de fornecimento, dúvida muito comum por aqui. Muito mais importante do que o horário em si, é o rigor de fornecer todos os dias no mesmo horário. Então estabeleça o horário que cabe bem na sua rotina, na logística da sua fazenda e certifique-se de ser rigoroso com isso. Se estabeleceu que é 7 horas da manhã, todos os dias de segunda a segunda, 7 horas da manhã o proteico energético tem que estar no coxo. VD, falhei um dia, tudo bem, mas que isso não seja regra. Se você começa a falhar no fornecimento, variar horário, o que acontece é que você vai ter irregularidade de consumo e começa uma série de problemas, maior amplitude de peso, animais desempenhando e animais sem desempenho, enfim. Então mais importante que o horário é o rigor no fornecimento. E é muito importante que você entenda que o rigor vem muito antes da escolha do horário. Eu vejo muitos produtores que estão buscando o melhor estudo para entender o horário, vai colocar 3 gramas a mais no resultado, mas ele não tem nem disciplina de fornecer todos os dias. Falha, vira e mexe falha, muda o horário, fornece tudo de qualquer jeito, fornece abaixo do percentual, fornece com dimensionamento de coxo errado, todos aqueles erros que eu listei hoje naquela aula sobre suplementação e está preocupado com qual é o melhor horário. Faz a base bem feita, a base bem feita. Tudo que eu ensinei hoje, tudo que eu entreguei hoje, faz isso bem feito. Escolhe um horário qualquer que atenda a sua logística, olha, eu posso 5 horas da tarde. Todos os dias, 5 horas da tarde, esteja lá porque o gato vai estar te esperando com mugidos de alegria. Fechado? Então, muito mais importante que o horário é o rigor.